Parte 3 Oi Venezuela, o que foi Colômbia? Tu sabe que dia. E o ano, nós estamos. Estamos no dia 1º de janeiro de 2023. Oi Venezuela, oi Colômbia. Oi Rio de Janeiro. Vocês podem vir ver o BRT Mão B-Rio da Marco Polo Torino Express. Ok. Enquanto isso no Brasil. Cadê o meu ônibus do BRT Mão B-Rio? Quem foi o idiota que pegou o meu ônibus do BRT Mão B-Rio da Marco Polo Torino Express? Quem foi? Foi a Rondônia. Eu sabia. Foi a Rondônia que pegou o meu ônibus do BRT Mão B-Rio da Marco Polo. Vamos ir atrás da Rondônia, Colômbia e Venezuela. Vamos acabar com a Rondônia. Vamos. Na Europa. Ah, não acredito. O que foi a Rondônia? A Rondônia pegou o ônibus do BRT Mão B-Rio do Rio de Janeiro da Marco Polo Torino 2014 Express. Não acredito. Espanha, Rondônia pegou o ônibus do BRT Mão B-Rio da Marco Polo Torino 2014 Express. Vamos se aliar com o Brasil, a Colômbia, Venezuela, Rio de Janeiro, com a França e a Alemanha. Vamos mesmo Portugal. Ei, França. O que foi Espanha? O que aconteceu? A Rondônia pegou o ônibus do BRT Mão B-Rio Marco Polo Torino 2014 Express do Rio de Janeiro. Não acredito nisso, Espanha. Foi a Rondônia mesmo. Sim. Vamos se aliar, França. Com o Rio de Janeiro. Vamos sim, Espanha. Eu vou lá chamar a Alemanha. Ok, França. 80 likes para parte 4.